Graças a Deus, eu posso falar uma coisa aqui? Pode. É porque, pô, é meu empresário aí, Alain Jesus aí, ele, gente boa, fala a verdade. Abraço pro Alain. Alain Jesus, eu posso falar uma coisa aqui, porque na internet aí tá dando, não é não? Minha tropa do predeiro aí, eu vou falar aqui pra eles aqui. Minha tropa do predeiro, tá tudo bem aqui, viu galera? Entre eu e meu empresário, Alain Jesus aí, eu sei o que eu tô fazendo, falar a verdade. Ele me ajuda muito, graças a Deus, tá tudo ok, galera. Tudo ok, bota em fé. A tropa do predeiro, pode deixar com cara da louva de predeiro que tá tudo ok. Não há nenhum problema, graças a Deus, pai, ele me ajuda em tudo. O cara me deu oportunidade, galera, graças a Deus. Ele é como meu pai pra mim, conhece a família deles, tudo de gente boa, galera. Não tem nada, nada errado aí, galera. Eu sou malandro aí, eu sou malandro, eu sou de pé, galera, bota em fé. Alain Jesus aí, tá tudo ok com nós aí, galera. Não tá acontecendo nada. Tá tudo sossegado, graças a Deus, pai. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. É a tropa do predeiro, invadindo o mundo. Boa, meu Deus.